Fala galerinha, beleza? Galerinha, antes de mais nada, gostaria de estar pedindo aí pra que você que não é inscrito no canal se inscreva E você que já é inscrito, ajuda aí com o like, tá galera? O like é muito importante, ajuda a compartilhar aí o vídeo com mais pessoas, beleza? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá aí os meus alevinos de plati, de plati não, de gupe, desculpe Já se passaram duas semanas, beleza? Esses aqui são os alevinos aí, uns de plati E se eu não tô enganado, tem alguns aí que são alevinos aí de molinésia, que é dessa aqui, justamente dessa aqui Dessa molinésia aí, os alevinos de gupe, eu tirei eles, tá? Tirei eles Lembrando que eu coloquei esse macho com duas fêmeas para tá reproduzindo, tá galera? Com essa fêmea aqui, ó, com essa fêmea bem bonita, tá? E a outra fêmea é essa aqui, ó, que tá bem, bem maior, tá vendo? Essa outra fêmea aqui O macho lá embaixo Olha o tanto que ela tá bonita essa fêmea E agora eu vou tá mostrando pra vocês aí É... os filhotes de gupe Após duas semanas, galerinha, duas semanas Olha como que esse macho tá bonito, galera Esse macho de gupe Bem colorido, né? Bem top É... aquela minha fêmea lá, ó, lá embaixo, amarelinha Ali, ó, ela tá buchuda de novo, ó Olha ela subindo aí, ó É uma filha... é... É uma fêmea de plati, bem bonita O vermelhinho lá já tá bem grande, ó Filhotinho, ó, como que desenvolveu Agora eu tô em dúvida se é um... Se é um filhotinho de plati Eu tô achando que é plati Filhotinho vermelhinho, bacana Olha essa aí também, ó O chute também Mas os filhotes desses plati É difícil de ver Porque... É... quando ele... Quando eles parem Rapidinho, se você não tirar Os outros aí Pega eles e come tudo Então tem que ser rápido Tá? E esses aí sobrou bastante Esse foi esperto É... se esconderam Ó, tem aquele ali Que é filhote que nasceu aqui, ó Esse já... já sumiu já Esse aí é filhote que nasceu aqui Esse aí meio azulzinho Ainda nem pegou cor ainda E agora vamos mostrar aqui pra vocês Os filhotes de... De... é... de gupe Eu tô com um platinho na cabeça Olha o tamanho que eles já estão, galera Ó Olha aí como que já tá Lá no fundo lá é um pouquinho de febre Um pouquinho de ração Mas eu limpo isso aí, tá, galera? Pra não... Estrovar eles aí, né? Não dar amônia E eles estão assim, ó Já desse tamanho Já... Semana que vem Eu acho que eu já vou tirar eles E já vou deixar eles aí Dentro do laguinho mesmo Tá? Ainda tô meio... Com medo de tirar Tem um pequenininho lá no fundo Ó, esse que tá... Subindo aí, ó Menorzinho Ele tava dentro do laguinho Aí eu achei ele Aí eu peguei... E coloquei ele aqui dentro Mas ele já... Desenvolveu bastante, né, galera? Então é isso, galera Depois eu mostro pra vocês Aí se deu certo Aquela... Aquela separação que eu fiz lá Pra... Pra fazer o cruzamento aí Do... Dos gupe Tá? Eu acho que essa minha gupe aqui, ó Que era o filhote que nasceu aqui, ó Do rabinho azul aí, ó Essa E ela... Tá meio amojada Pelo... Barriguinha dela Tá bem redondinha E é novinha, viu, galera? Ó Tô achando que vai sair Filhotinho dela aí O que eu coloquei foi essa Mas ainda não... Ainda não apresentou aí Assim, uma barriga Pra falar que já... Que pegou, né? É... E essa ali, ó Do rabinho vermelho com azul Pequenininha ainda e tal Então é isso, galera O vídeo de hoje vai em rápido Só pra deixar a atualização Agradecer os novos inscritos Que chegou aí Vamos bater 600k aí 600 inscritos, tá? E é isso É... No mais Eu só tenho a agradecer a vocês aí, tá? Por estar se inscrevendo no canal Muito feliz E é isso aí Até o próximo vídeo Falou Um abraço